Muito bem, vamos falar sobre a wishlist. Por exemplo, a gente clica no botão aqui, ou no botão no produto, e nós temos a opção de adicionar a wishlist. Não apareceu a opção de wishlist? Deixa eu ver aqui. Não apareceu. Vamos ver isso então. Vamos lá nos plugins. Tá aqui. Wishlist tá... Tá ativada. Ah sim gente, é assim ó. Então tá aqui ó, adicionar aos meus desejos, tá? Então foi adicionada. Beleza, então aqui em cima, nesse menu aqui de cima, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá em plugins de novo, nós vamos no painel de novo, vamos em aparências, menus. Aqui no menu, a gente pode adicionar ainda esse menu de cima, que é o menu aqui do topo. Como é que a gente faz então? A gente pode selecionar aqui, e pode escolher esse top nav, tá? Vamos selecioná-lo. E aqui nós temos várias coisas já. E nós temos o my wishlist, ou seja, a minha lista de desejos, ó. Minha lista de desejos. Minha lista de desejos é mais conhecida no Brasil, tá? A gente pode mudar isso aqui para Sobre Nós. Sobre Nós. E blog, contato, muito importante também, né? Contato. Um blog é legal sobre as notícias da loja. Tem gente que gosta muito disso. Acredite. Tem clientes que adoram isso, porque ficam sabendo um pouco mais da loja. E se a sua loja crescer muito, você pode fazer um blog, tá? Mas não espere muitos acessos. Bom, top bar. Esse então é o menu do topo. Se por acaso você escolheu aqui e não apareceu o menu do topo, não tem problema. Crie um novo menu. Dê o número de topo ou top neve, você que sabe. E venha aqui, entre as opções, escolha principalmente lista de desejos ou wishlist que vai estar aqui, tá? Selecione ele e clique aqui para adicionar, tá? Esse é o principal. Por quê? Nós vamos colocar aqui, escolher top neve aqui e vamos salvar. Porque essa é uma opção de venda muito legal. Uma opção de venda para o seu cliente. Porque tem aqui minha lista de desejos, tá? Então se eu clicar aqui em adicionar, olha o que acontece. Ele vai para a página minha lista de desejos. E se eu clicar aqui, minha lista de desejos, aparece. Agora então, no menu do cliente, aparece lá os produtos que ele colocou. Então, por que isso é interessante? Porque ele vai colocando os produtos que ele achar interessante. E quando ele voltar para a loja e ver essa opção, ele vai se lembrar. Nossa, realmente estava interessado nesse produto. Vou comprar. Vai clicar então e comprar o produto. É muito interessante isso. Muito, muito... É muito poderoso essa ferramenta, tá? Ok, então gente. Na próxima aula, vamos falar de alguns detalhes a mais sobre a loja. E vamos carregar o footer, o rodapé, o rodapé aqui do nosso site, tá? Que é muito importante também para nós editar isso. Fica uma coisa bem mais profissional. Tá ok? Até lá então.